Música Salve rapaziada, a Razuca aqui com o Desde o Atari e os Minikits de Jurassic World Eu estou aqui no parque, né, no Jurassic World Aqui, nesse lugarzinho azul e branco aqui Vamos pegar os Minikits hoje de Vale da Girosfera Essa fase aí, aqui do TGHT, né, do Lost World Na primeira parte já tem um Minikit, vamos lá Ficar bem ligeiro, que o primeiro é difícil de pegar, passa muito rápido Muito fácil errar Mas segue aí as coordenadas, se você não conseguir de primeira Não fique nervoso, eu também não consegui de primeira, porque passa muito rápido Bom, a gente vai aqui na Girosfera, vamos já ficar pro lado inferior da fase, né Que vai virar a câmera agora, vai ser o lado direito Quer ver, olha aqui, mudar a câmera Ó, mudou a câmera, fica aqui pro lado direito A gente vai ter que atropelar a plaquinha ali, tá vendo que apareceu uma de três Passa muito rápido mesmo, a primeira tá aqui à direita A segunda tá lá na frente, mas ela já fica pra esquerda Então já fica aqui, bem pra esquerda Senão você vai perder a plaquinha Quando você terminar de atropelar a terceira plaquinha Ganha o Minikit, é simples assim Ali Acabei de quebrar, nem vi, ó Duas de três A próxima vai aparecer à direita Então fica aí na extrema direita Que ela aparece lá pra frente Mas um pouco pra frente da fase Vamos lá Fica na parte superior Ela vai aparecer aqui Mas jogo rápido, hein Ali, ó Perto das pedras brancas ali Tá a terceira plaquinha Atropelou Pegou ali o Minikit número um Agora é só avançar pra próxima parte Onde vão estar os outros nove Minikits Certo, aqui vão ter mais alguns Minikits A gente vai precisar de um personagem Eu tô com o BB Triceratops aqui Mas pode usar o Paxéfalo Vamos quebrar aqui E vamos montar o Minikit aqui De número dois Está pego Ali em cima, ó A gente já consegue ver o Minikit Tudo que a gente vai precisar É de um personagem que tem a corda Deixa eu ver se alguém tem aqui A corda A corda, a corda, a corda Será que esse cara tem? Não Não tem, não tem Ah, o Paul Kirby tem A gente vai tirar o gancho dele aqui E ele vai fazer um segundo cipó Pra gente conseguir escalar Até O topo da árvore Onde está o terceiro Minikit Beleza? Ainda aqui vão ter mais Vamos avançando aqui Certinho Aqui nessa parte A gente vai ter Um negócio pra gente cortar aqui Vamos usar o personagem do Alan Ou do Owen Cadê? Tem o Alan aqui Ele vai usar a sua faquinha Pra quebrar aqui Cadê o cara, mano? Bom, ele já fez ali Deixa eu voltar Aqui Uma vez que a gente Tenha desbloqueado aqui Você passa com a girosfera Vai dar acesso A uma nova área aqui Secreta Onde está o quarto Minikit Beleza? Vamos agora pro próximo Que também está aqui A gente vai precisar Do Dilofossauro Pra quebrar Essa pedra preta aqui Quebra 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 Tá lá O quinto Minikit Beleza? Agora vamos avançar Pra próxima parte aí Bom, aqui nessa parte Quando a gente passa Com a girosfera Ou com o personagem Já dá pra ver ali O Minikit Bem acima da nossa cabeça Mas ele Não é fácil de pegar A gente não consegue Pular ali E pegar ele Então a gente vai pegar O personagem do Alan Pode ser o Alan Pode ser o Gray Também Vamos montar aqui Esse trampolim E subir aqui Só que aqui Em vez da gente avançar A fase pra lá A gente vai vir pra esquerda E vamos botar um personagem Que tenha paraquedas Meu Deus Não coube ali O dinossaurinho Aqui tem o paraquedas Você pode usar o Billy Ou pode usar o Simon Também Vamos pegar aqui O Minikit Ah não Quase que eu não consigo Vamos pegar o Minikit voando O Minikit 6 Certo? Aqui a gente vai precisar De um personagem Que tenha as ferramentas vermelhas Pra arrombar Vou usar o Carter aqui Que é o que tá mais a mão A gente vai arrombar aqui E vão cair as peças Do Minikit Depois a gente vai montar aqui E tá lá pra gente O sétimo Agora só faltam três Vamos avançar mais um pouquinho Eu podia simplesmente ter pulado Mas enfim Vamos lá Vamos descer aqui E vamos pegar um personagem Que tenha a pazinha pra cavar No caso aqui eu vou usar o O Alan Ele vai cavar aqui Onde vai ter peças Do painel da Engen Pra montar Aí a gente precisa De um personagem Que interaja Aqui com o painel No caso aqui Eu vou usar o Simon Mas pode usar o Sr.DNA Também Que ele resolve Vai abrir aqui O alçapão Onde tá O Minikit Número 8 Beleza? Bom Tem mais um ali Bem facinho De pegar Deixa eu só montar aqui Pra gente conseguir subir Certo Nesse ponto Vamos subir aqui Cadê? Vamos subir aqui Com o personagem Vamos usar a Clara aqui Pra acessar aquele painel Da Engen Aqui Esse é bem facinho É só acessar E pegou ali O nono Minikit O décimo também Tá aqui do lado A única coisa Que a gente tem que fazer É quebrar essa moita Aqui ó Quebra a moitinha Vai ter uma parada Pra gente regar A gente vai usar a L Ela vai regar a planta E ela vai brotar ali Mostrando pra gente O décimo Minikit Bem facinho Bem rápido É bom quando os Minikit Estão todos juntos Assim A gente consegue pegar rapidão Então beleza Você pode terminar a fase Normalmente Ou se você quiser Vai voltar para a ilha Não esquece de salvar E sair só Pra não Invalidar aí O seu progresso Firmeza Esses foram aí Os 10 Minikit Da fase vale Da girosfera Né E com isso Vamos ver aqui O dinossauro Que a gente desbloqueou O esqueleto Com isso Com isso a gente tem aí Um esqueleto Do que? De Daquele lá Que eu não sei falar o nome Que tem a casca atrás Ele fica jogável Pra você Nos vídeos Pra frente Aí eu vou mostrar Os personagens Esqueléticos Pra vocês Verem como é E é isso Muito obrigado Você inscrito no canal Você que não é inscrito Dá uma olhada Lá no Dez do Atari Se você gostar De jogos Lego Com certeza Vai ter muita coisa interessante Lá pra você Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau